Hoje a minha conversa é com a doutora Alessandra Souza, odontopediatra, uma dentista diferente que vem fazendo muito sucesso com as crianças, né doutora Alessandra? É verdade. Muito obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe. Nossa amiga, um prazer é meu, viu? Muito prazer estar aqui. Aí me conta um pouco a sua história, doutora Alessandra, porque você veste roupas diferentes, tem acessórios muito divertidos, até o consultório tem uma decoração toda especial, né? Isso faz toda a diferença na hora de atender as crianças? Faz. Tem pessoas que pensam que é só assim porque é bonitinho, pra agradar a criança, mas não, tem ciência envolvida nisso tudo. Tem vários estudos científicos que mostram que se a gente desperta essa área lúdica pra criança, se a gente consegue fazer um condicionamento, condicionamento é quando a gente explica todo o tratamento, deixa a criança ficar envolvida com o procedimento, muda o linear de dor, menos ansiedade e é melhor pra ela e melhor pra a gente também. Melhor pra criança que consegue ter uma experiência positiva e melhor pro profissional também, que consegue fazer o procedimento melhor, com a criança mais paradinha. Então é bom pra gente, é bom pra elas também e bom pros pais também, né? É verdade. E não é só se vestir de forma diferente, ter um consultório aí com essa decoração. Tem que gostar de criança também, pra trabalhar com criança e tem que ter gente, né? Pra lidar com elas, né? Eu acho que esse é o segredo do sucesso. A gente não deve buscar uma especialidade só visando a remuneração, porque isso é consequência. Eu acredito que o que a gente faz com amor, amor de verdade, rende bons frutos. E lidar com criança é muito mais que especial, porque a criança sabe quando o adulto, a pessoa gosta de verdade ou quando tá só fazendo um charme pra ganhar confiança. Então isso é muito importante. É verdade. E na minha época tinha essa coisa de ir ao dentista, dava medo, era uma coisa... Ninguém gostava de ir ao dentista, né? É verdade. A gente veio mesmo de um passado, vamos dizer assim, onde não tinha muito tratamento preventivo. Então a pessoa sentia dor, tinha que extrair, tinha que extrair naquela hora, com ou sem anestesia. Então os nossos avós... Ou tinha que tratar uma cárie, né? O trauma mesmo para as crianças, né? Então muitos pais que acompanham a consulta, avós, que já é um pouquinho mais da outra geração, ficam encantados e felizes, porque a criança dificilmente vai passar o que eles passaram. Então além da gente ter hoje um tratamento mais amplo, a parte lúdica também contribui bastante. Quer dizer, a criança vai feliz pra cadeira do dentista, né? E a amiga, eu posso te contar um segredo? Vou contar um segredo. As crianças choram pra não ir embora. É verdade. O trabalho é pra convencer que elas vão voltar na semana que vem. E você disse tudo aí desse trabalho preventivo, né? É verdade. Como criar um hábito saudável nas crianças? Porque até a gente sabe que hoje em dia muitas crianças não têm cáries, né? Você consegue... A gente sabe que o Brasil, a gente tem um país muito grande, que é difícil, tem muitas crianças, famílias que não têm condições. Mas, assim, vem diminuindo o número de cáries, né? Como criar esse hábito saudável e uma higienização, assim, básica pras mães e pras crianças? Qual a dica que você dá? A dica, eu acredito que começa desde bebezinho. Se a gente começa já a introduzir uma dieta mais saudável, diminuir a quantidade de açúcar, porque o açúcar é uma substância que vicia. Então, se a gente começa a introduzir mais tarde pro bebê, com certeza, por ele não ter tido uma experiência tão pequenininho com esse produto que a gente tenta evitar mesmo, já é um ótimo começo. E partir pras mãezinhas orientando a escovação dos dentinhos do bebê, a importância do uso do flúor, uso de fio dental, que também tem mãezinhas que ainda não sabem que precisa usar no bebê. Então, se a gente consegue, de pequenininho, a chance dessa criança se tornar um pré-adolescente, um adulto sem cárie, é muito grande. A idade de risco que a gente lida no consultório é até os 7 anos. Então, se a gente consegue que a criança chegue até os 7, com, assim, se possível, sem cárie, a gente já consegue ter uma ideia de que ela vai ser um adulto, provavelmente sem cárie também. Ai, que bom, que bom. Porque a idade de risco mesmo é até os 7 aninhos. E acho que uma preocupação dos pais, nessa fase, os pais, eles que precisam escovar os dentes das crianças, ou as crianças já podem começar a escovar sozinhas? Os pais precisam cuidar. E essa é uma dificuldade que a gente encontra como donto pediatra, pra explicar pros pais. Porque hoje, qual que é a realidade que a gente vive? as crianças indo cada vez mais cedo pra escolinha, mães que trabalham o dia inteiro. Essa é a nossa realidade, né? Então, às vezes, a gente deixa essa responsabilidade pra escola, deixa pros cuidadores, né? Mas a gente precisa orientar os pais que eles precisam ficar no pé da criança até mais ou menos os 8 anos de idade. Então, tem que ser aquele pai chato, aquela mãe chata. Precisa. Vai escovar o dente. E isso não é achismo de consultório. Isso é cientificamente provado. A criança só tem autonomia de escovar sozinha a partir dos 8 anos, quando tem uma empunhadura pra escrever corretamente. Então, a gente até conversa com os pais. Se a criança não escreve muito bem, ela não vai conseguir segurar a escova também adequadamente. Então, a gente precisa explicar pros paizinhos, pra eles ficarem mesmo em cima, e ter aquela fase que não quer tomar banho, que não quer escovar o dente, que toda criança passa. Então, é ali que a gente precisa mesmo investir no filho, deixar mais lúdico em casa. Talvez uma escova elétrica vá motivar a escovação. Aplicativos no celular, mesmo que mostram o tempo de escovação. E ficar de olho mesmo, né? Porque às vezes as crianças falam Ah, eu já escovei os dentes. Mas não escovou coisa nenhuma, né? É verdade. Agora, você está se especializando também em crianças com deficiências, né? Isso. Eu acho, assim, importantíssimo, né? O profissional se capacitar, porque ele precisa aprender aí quais são as necessidades especiais dessas crianças, até pra saber como lidar com elas da melhor forma, pra elas se sentirem bem também no dentista. Com certeza. Assim que a gente faz a pós-graduação, se especializa em odontopediatria, os nossos colegas da classe indicam crianças pequenininhas, pacientes especiais, mas tem uma necessidade da gente, como você comentou, se aperfeiçoar na área. Porque não é só a parte, assim, de comportamento que às vezes diferencia de um paciente especial, mas tem toda a parte mesmo sistêmica, a parte de lidar com os pais, porque cada criança, cada indivíduo é único. E se a gente consegue se especializar em cada área, a gente consegue dar um atendimento melhor pra família. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E você tem um Instagram que está fazendo muito sucesso também, né? É verdade, é verdade. O que você posta lá e o que as pessoas gostam de ver? Eu posto todo dia a dia clínico. Então, eu posto a parte bonita da odontopediatria, lúdica, feliz, mas eu também posto a parte da realidade. Que às vezes tem criança difícil, criança com medo, mordida no dedo. Tudo isso acontece. Então, é muito legal, porque eu abro o meu dia a dia, abro o meu consultório pra quase 80 mil seguidores, bastante gente. Então, eles gostam muito de saber como que é a realidade. Eu tenho uma porção desses seguidores que são acadêmicos. Então, é muito interessante, porque a maioria das faculdades só tem odontopediatria no último ano. Por um curto período de tempo. Então, é legal pra quem tem ideia de especializar em odontopediatria, saber como que é o dia a dia clínico. É verdade. Qual que é a faixa etária das crianças que você atende? Do atendimento? É de bebezinho até 12 anos. Até 12 anos. E aí, conta um pouquinho aí do que você usa, dos seus acessórios, das máscaras, dos ambientais. Conta um pouquinho aí o que faz sucesso. Assim que eu me formei, a gente não tinha esse leque de uniformes de ambientais lúdicos e coloridos. Então, a gente só tinha assim, amarelo, rosa, quando encontrava. E aí, eu pedia pra minha mãe bordar. Olha só! E ela bordava e já ficava mais alegre. A gente usava bótons também e ficava mais legal. Depois, como a área foi crescendo, o nosso trabalho foi expandindo, a gente começou a ter mais acesso aos uniformes coloridos. E hoje, a gente tem a doutora Xerri, que faz assim, super personalizado. Ah, que legal! É bem bacana! E as crianças gostam muito. Então, tem de super-herói, tem colorido, azul, rosa, pra todos os gostos. Eu vi que até a cadeira do dentista tem ali um... É uma capa. Hoje, a cadeira do dentista é o que menos parece uma cadeira do dentista. E quanto mais a gente consegue deixar lúdico, a criança já chega, já sabe que ela é o espaço dela, já deita e já não tem medo. Então, a cadeira do dentista hoje não tem mais aquele formato de antigamente. Hoje, a cadeira é da Minnie, do Frozen, que elas gostam muito, dos super-heróis. E as mães adoram, né? E viram um cenário de foto. Então, elas tiram foto, a criança fica tranquila e é muito legal também. Ah, muito legal o seu trabalho, viu? Obrigada pela participação aqui no Parque de Mãe. Foi um prazer. Tá bom e sucesso. Obrigada.